Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou a Amanda Ansaldo aqui do canal Passo a Passo Criativo e hoje eu vim te mostrar como eu faço esse suporte pra panela, pra panela, pra uma travessa o que você precisar aí colocar na sua mesa. Ele é transpassado aqui ó, nesse formato de catavento fica um trabalho muito bonito, muito elegante, você pode ali usar pra uma mesa posta fica uma peça bacana e é dupla face, né? Tá aqui. Espero que você goste, se você já gostou do projeto peço pra você já deixar o seu joinha aí e Amanda, vamos lá Amanda, vamos ver como é que faz isso aqui já sabe, né? Gostou do projeto? Compartilha com as amigas que também vão gostar de fazer uma costura dessa que fica linda, chique e é fácil de fazer. Vamos lá. Esse passo a passo a gente precisa de pedaços, são todos 30 por 30. Se você quiser fazer maior ou menor fique à vontade, tá bom? Mas aqui todas as minhas medidas são as mesmas, 30 por 30. Então vamos lá. Peguei um tecido que vai ser o do fundo, né? Que vai ser uma das partes ali de dupla face. Pro detalhe de cima eu pego um, dois, pera lá, três e quatro. São quatro tecidos, sempre na mesma medida. Eu escolhi aqui pegar duas estampas, na verdade dois lisos e dois com estampa. Mas aí você seleciona do jeito que você prefere, tá bom? Pode ser um de cada cor, fica bem bonito. E um último aqui, que eu peguei branco, que vai ser só um forro mesmo, tá? Então no total são cinco, seis. Seis pedaços de tecido, 30 por 30. E um pedaço de manta. Você vai me perguntar qual é a manta, tá? Essa que eu tô usando aqui é a R2, porém, você pode usar a manta que você quiser aí, tá? Até se você colocar uma manta térmica é até melhor. Porque na verdade essa manta é só pra isolar o calor, não ir direto ali na mesa. Então vamos lá. Vou fazer o seguinte. Eu começo assim, ó. Manta. Tecido que eu quero que fique lá embaixo, no forro. Tá? Vocês vão, depois que ele estiver costuradinho, você vai entender melhor isso aqui. Aí você pode ir pro ferro e passar ferro, aderir isso aqui. Depois que você aderir, você vem assim, ó. Esses aqui, né? Os dois verdes e os dois verdes estampados. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar no meio. De forma triangular. Assim. Tá? Esse. Esse. Ó, é que os meus já estão vincados, né? Eu já vinquei no ferro, tá vendo? E esse. Tá? Então agora, eu vou colocar aqui, em cima desse, um de cada vez. Então vamos lá. Vou pegar primeiro um verde. Aqui. Posiciono aqui. Em um canto, ó. Tá? Agora eu venho com um estampado. Posiciono aqui. Na outra ponta. Assim. Tira esse monte de fio daqui, Amanda. Ó. Assim. Agora eu venho com outro verde. Posiciono aqui. Tá vendo, ó? Um tá com o bico aqui. O outro tá com o bico aqui. O outro tá com o bico aqui. O último, eu venho aqui. Bico. No bico que tá faltando. Coloco aqui. Aí, você vai ver que ele tá tampando aqui, né? Não tá aparecendo esse de baixo. Então eu seguro aqui. Faço assim. E trago esse pra cá. Dessa forma. Olha aqui. O desenho dele já tá formado aqui. Nosso catavento. Vamos dizer assim. Agora eu vou pegar aquele outro que tá faltando. Que é esse aqui. E vou fazer assim, ó. Com a estampa de frente pra estampa. Tá? Desta forma. É bem fácil de fazer. Agora, a gente pode colocar uns prendedores. Aqui nessa volta. Se quiser passar tudo a ferro, né, gente? Sempre melhor. O acabamento sempre fica mais bonitinho. Vou pôr aqui. E nós vamos pra máquina de costura. Lembrando que assim. Apesar de ter várias camadas aqui. Tecido dobrado. Manta R2. Ah, essa R2 que eu tô usando é a mais grossa, tá? É a 200. Gosto sempre de lembrar vocês. Que o que faz a diferença aí. R1 e R2. Não é mais grossa ou mais fina. Não é isso. A diferença R1 e R2 é a cola. R de resina. R1, resina de um lado. R2, resina dos dois lados. Ou seja, cola de um lado ou cola dos dois. Se ela ser mais grossa ou menos grossa. Isso você olha pela gramatura, tá bom? Então, essa aqui é a gramatura 200. Bom. Vou, apesar de ter bastante camada. Eu sempre costuro tudo na máquina de costura doméstica. Que super dá conta aqui. Essa aqui. Então, eu venho aqui e eu vou fazer assim, ó. Vou fazer a costura. Deixa eu começar daqui, ó. Vou fazer assim, 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 assim. Vou deixar só um lado aqui, ó. Do quadrado aberto. Uns quatro, cinco dedos. O resto eu faço a volta toda. E aqui eu deixo aberto pra poder desvirar, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer essa costura agora. Posiciono aqui. Abaixo. E vamos costurar. Vamos ver se tá tudo alinhado certinho. Vambora. Fiz a costura toda aqui. Deixei aqui aberto. Agora, você corta os cantinhos, assim. Pra dar um acabamento melhor. Sem pegar na costura. Se você achar que tá muito largo aqui, ó. Tem muito tecido sobrando e tal. Você pode acertar também essa parte. Tá? Se tiver muito aqui. Na hora de cortar, lembre-se de não usar a tesoura que você usa para tecido. Por quê? Porque aqui tem uma manta, né? Então, a gente não quer perder o fio da nossa tesoura. A gente usa uma tesoura que não é aquela exclusiva de tecido, tá? A minha tá aqui, ó. Usei a outra, que é onde eu corto o manto. Agora, a gente vem aqui, nessa parte, ó. Forro. E onde estão os triângulos, estão todos pra cá. Venho por aqui e vou desvirar toda essa peça pelo buraquinho que eu deixei aqui. Tá? Terminei aqui de virar. Com o hachi, fui por dentro acertando os cantinhos e depois passei a ferro, tá? Pra ele dar uma sentada. Aqui ficou aberto. Então, vamos lá. Vou te mostrar como eu faço nessa parte que ficou aberta. Então, primeiro, eu vou tirar o excesso da manta. Tá vendo que aqui tem um pedação de manta? Então, eu vou tirar um pouquinho naquela da dobra, tá vendo? Pra não ficar grosso agora que a gente vai fazer o acabamento. Então, eu tiro aqui. Não precisa ser muito, não, tá? Tiro um centímetrozinho. Ó, vamos ver. Com cuidado pra não cortar os outros tecidos, né? Só a manta. Tá? Diminuir aqui. Esse é um segredinho, hein? Essa é a dica. E agora sim, eu vou fazer a dobra, ó. Dos tecidos da frente. Olha como ele fica aqui. Fica todo transpassado. Ah, deixa eu te mostrar. Aquele tecido branco de dentro, ó. Ele fica de forro aqui, tá? Porque senão ficaria aparecendo a manta. Então, agora... Eu posiciono. Pode ir pro ferro, se você preferir. Ó, faço a dobrinha dos tecidos. E vou prendendo aqui. A ideia aqui é a gente fechar esse buraco. E já vamos fazendo também a costura de acabamento, tá? Então, agora... Eu vou pra máquina... Fazer esse acabamento. Então, vem cá. A máquina... Venho aqui e vou fazer o quadrado todo. A volta toda. Fica bem interessante. Deixa eu ver aqui. Nessa máquina aqui, ó. Coloco aqui. Faço um arremate. E vou... Começar aqui, ó. E pronto. Terminei aqui essa costura. Deixa eu cortar os fiozinhos. E eu já vou te mostrar... Como ficou. Tá aqui, ó. Olha só. Fica esse... Transpassado aqui. Claro, agora a gente dá uma passada. Pra dar uma sentada e tal. Mas, olha. Fica esse transpassado aqui dos tecidos. Se quiser usar do outro lado. Tá aqui também. Dupla face. Tá aqui. Espero que você tenha gostado. Fica uma peça bonita. Fazer aí uma mesa posta. Botar esse aqui como suporte. Se você precisar apoiar alguma coisa. Ou oferecer pra sua cliente. É uma peça que dá um... Aumenta o valor ali, né? Da sua mesa. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. E volte sempre. Porque tem sempre vídeo novo por aqui.